Gente, presta atenção, olha só, 5 por 10, cada um vai sair 1 em 99, tudo isso que você vai ter direito. Pega o detalhe, 6 reais é o investimento que você vai fazer. Das marcas, né, inspiração de luxo, pessoal, aqui ó, ponto de luz, olha só, isso aqui é peça de qualidade, tá, pessoal, é apenas 6 reais. Renato, e os brincos? Olha aqui, ó, é 3 pares de brincos por 10 reais, pessoal. Aproxima, o pessoal poder ver, é muita variedade. Diretamente na região da 25 de março, eu encontrei mais uma oportunidade para você ganhar dinheiro investindo pouco. É uma fábrica de folheados com produtos a partir de 1 em 99, é apenas isso que você vai investir, é para ganhar dinheiro este ano. Renato, onde fica esse fornecedor? Na rua Miguel Carlos, Shopping Miguel Carlos, número 56. Acompanhe esse vídeo, é com exclusividade no YouTube, deixa um like, é muito importante, inscreva-se no canal. E é claro, não pule o vídeo, porque quando você pula o vídeo, você perde a oportunidade. E eu sei que você é inteligente, não vai fazer isso, assista até o final, porque eu tenho certeza que chegou a hora de ganhar dinheiro. Vem! Senhoras e senhores, apresento para você a mais nova oportunidade de investimento em folheados direto da fábrica. Eu estou falando da Carvalho. Presta atenção, você que já trabalha vendendo, mas tem dificuldade de escalar, aumentar o seu faturamento, você que tem um sonho de começar um negócio, mas tem pouco dinheiro para investir, esse fornecedor é para você. Renato, eu quero trabalhar na internet, venderam nos marketplaces, Shopee, Shein, Mercado Livre, é aqui, a variedade é imensa. Você vai encontrar, inclusive, olha só, R$10,00 em sete pares de brincos. Gente, presta atenção, olha só, 5 por 10, cada um vai sair R$1,99, tudo isso que você vai ter direito. Peças de extrema qualidade, todas banhadas com um milésimo de ouro, pessoal. É um fornecedor apacadista, fabricante, este preço é diferenciado porque eles fabricam. Olha só, além dos modelos de brincos, tem os conjuntos, olha só, R$6,00, pessoal. Imagina só você investir apenas R$6,00, um investimento baixo com lucro alto. Olha só, as chokers, olha a variedade, é muito grande. Aqui você vai encontrar todos os modelos da tendência, das blogueiras, o que mais vende você encontra com antecipação aqui na Carvalho Folheados, tá? Pega o detalhe, aproxima, imagina você levar na sua cidade, pessoal. É muito barato. Renato, quanto? R$6,00 é o investimento que você vai fazer. Olha isso, que lindo, gente. São todas peças de extrema qualidade, a variedade é muito grande. Renato, eu quero acessar o catálogo, como eu faço? O link está na descrição e no primeiro comentário desse vídeo. Olha só que lindo, tem tema religioso, das marcas, inspiração de luxo, pessoal. Ponto de luz, olha só, isso aqui é peça de qualidade, pessoal. Três pares de brincos por R$10,00, pessoal. Aproxima, o pessoal poder ver. É muita variedade. Para você que já vende, pode apostar sem erro. São peças de extrema qualidade. É importante acompanhar o vídeo, assistir até o final. Não pule para você não perder as oportunidades, ok? Ó, pérola, no caso sai bastante, é tendência, tá? Vende o ano inteiro, tudo que tem aqui vende, olha só, R$3,00 por R$10,00, tá vendo? É o que você vai investir em colares. Imagina, né? Vai sair o quê? Cerca aí de R$3,33,00, mais ou menos? É muito barato, pessoal. Brincos e pulseiras. Chegou, gente. Tudo folheado, ok? De qualidade. Olha só essas pulseiras. Olha que lindas, né? Ó, esse modelo aqui é a inspiração de uma marca luxuosa, ok? Gente, é muita variedade. Link na descrição e no primeiro comentário desse vídeo. Renato, tornozeleira tem? Mostra aqui para o pessoal com mais detalhes. Tornozeleira, olha só. 4 por 10, pessoal. Imagina, olha o que você vai trabalhar. Eu vou até tirar da embalagem aqui, ó, para você poder ver com mais detalhes. Vou tirar aqui, ó. Olha só. É o que vai chegar na sua casa, na sua loja, tá certo? A logística é impecável. Todos os produtos vêm embaladinho, bonitinho. É só fazer fotos, expor para vender. Aqui vocês também tiram fotos dos produtos, né? Tem. Ó, tem foto de alguns produtos. Você pode usar a foto da fábrica. Você pode expor na sua loja. Pessoal, isso aqui vende sozinho. Fornecedor que se preocupa, né, pessoal? Com você. Porque, na verdade, aqui na Carvalho, eles não pensam em apenas um cliente. Eles focam em ter parceiros. Que esse é um grande diferencial desta fábrica, beleza? Tem todos os modelos. Olha o olho grego, ó. É o que vende, pessoal. Você tem que trabalhar com o fornecedor que já sabe o que vende, para você não ficar com peça parada. Sete pares de brincos por R$10,00. Olha só. E não é só um modelinho, não. Tem uma variedade gigantesca. Sete pares de brincos por R$10,00. Então, cada vai sair quanto? R$1,42. R$1,42. Olha só. No início do vídeo, eu tinha falado para você que era peças a partir de R$1,99. Não. É R$1,42. E eu investindo R$1,42, no mínimo, consigo revender por quanto? De R$8,10. De R$8,10. O fornecedor que você procurava, a fábrica lucrativa que você estava atrás, chegou para você mais cedo. Eu tenho certeza que você é inteligente, não vai deixar passar essa oportunidade. Aqui você não compra, você não gasta. Você investe. Aqui na Carvalho, tem uma alta demanda de pedidos. Muita gente de diversas regiões do Brasil investe. Aqui você vai ver que tem dois banhos, tá? No níquel e no dourado. Olha só. Pessoal, folhado de qualidade. Renato, como é esse produto fora do plastiquinho? Olha só. Gente, olha que lindo. R$3,10. Cada um vai sair R$3,33. No mínimo, eu consigo revender por quanto, Lúcia? Depende de lugares, mas geralmente é R$10,00 a R$12,00. Sensacional. E tem várias letras. Todas as letras. Está vendo esse colar? Gente, está em alta. Que é aquele moderninho entrevo, tá? Vai ter colares e brincos. Esses brincos são 3x10. 3x10 os brincos, pessoal. Olha só. 3x10. É apenas isso que você vai investir, tá? Lembrando, pessoal, são muitos modelos, tá? Eu gostaria de mostrar toda a categoria, os estilos da Carvalho Folhados. Renato, como é que eu posso processar? Link na descrição, no primeiro comentário. Então, aqui no caso é uma choker. São duas chokers, né? Isso. Olha só, gente. Coisa mais linda. Quanto que eu vou investir em cada uma? R$6,00. R$6,00, gente. E detalhe. Olha só. Os colares em pérolas. R$8,00, pessoal. Você vai investir apenas isso. Quanto eu consigo revender no mínimo? A pérola está em alta, né? Ultimamente. Então, você pode vender aqui R$18,00. Olha só, gente. Olha isso. Que lindo. Esse aqui, no caso, seria o quê, Lúcia? É um coraçãozinho com estraz, né? Aplicação de estraz, certo? Esse sai quanto, Lúcia? Esse aí é R$8,00. R$8,00. Esse aqui já é com aplicação de zircônia. É isso aí. Com aplicação de zircônia. Olha só, gente. Mostra com mais detalhes para nós, Lúcia. Por favor, para a gente poder focar. Olha o que você vai poder trabalhar. Quanto, Lúcia? Isso é R$8,00. R$8,00. Tem esse aqui também que eu achei a coisa mais linda, ó. Da Nossa Senhora. A Nossa Senhora. Tem temas religiosos. Tem um com azul, né? E tem um com transparente. Olha só, gente. Top, né? Tem um azul e tem um transparente. Ah! Faz envio para todo o Brasil. Fornecedor, fabricante, atacadista. Para você investir direto da fábrica. Tem até da Estrela de Davi, né? Cristo Redentor. Medalhinha de São Bento, ó. Olha só. Tem a oração do Pai Nosso, né? São os termos religiosos. Ó, todos os termos religiosos. Pessoal de fé. Esse com o peixe de Jesus. Esse aqui no caso seria o quê, Lúcia? É tipo um versículo. Versículo. Gente, é muita variedade. Tem petinho. Ó, tem para pé. Ó, pessoal de animais. Olha só. Cavalo. Patinha de cachorro. Patinha de cachorro. E esses aqui são a partir de quanto, Lúcia? Três por dez. Três por dez. É apenas isso que você vai investir. Aí você vende o ano inteiro. Isso aqui você vende o ano inteiro, ó. É, tanto no dourado como no prazerado. Três meninos, três meninas. Ó, o casal, ó. Olha só, pessoal. Pega o detalhe desse produto. E é, sai três por dez, né, Lúcia? Três por dez. Olha só, gente. Olha o que vocês vão trabalhar. Entre em contato. Peça o catálogo. Vocês vão se impressionar. São dezenas de modelos, dez reais. E eu consigo revender no mínimo quanto? De vinte a vinte e cinco? De vinte a vinte e cinco. Aqui no caso, Lúcia, seria o quê? É tudo em aço, né? É, a maioria é em aço. Folhados, ó. Quanto que eu vou investir, Lúcia? Essa aí é dez reais também. Dez reais também, gente. Top, né? Seis reais. E apenas isso você vai investir. Esse tercinho. Olha os terços. Seis reais também. Seis reais, pessoal. Top demais, né? E tem também os colares longos no dourado, né? Olha só. Os produtos de alta qualidade, durabilidade, pra você investir pouco e lucrar alto. Então, no caso, seria seis reais. Seis reais. Seis reais. Ó, Pérola, que vende o ano inteiro. Ó, mostrando pra você os brincos com o Tarraxa Baby, gente. Isso aí é muito importante, tá? É, não machuca a orelhinha do bebê. Olha só. Dois reais. Cinco por dez. Um e noventa e nove? Isso. É apenas isso que você vai investir, gente. Três por dez, ó. Tem no dourado, tem no prateado. Fornecedor, top demais pra você ganhar dinheiro. Dez reais a cartela com três pares. É apenas isso que você vai investir, gente. É muito barato. Link na descrição e no primeiro comentário desse vídeo. Argolas, Carvalho, Foliados, é especializado em argolas. Tem vários tamanhos, vários modelos pra você ganhar dinheiro. Lúcia, vamos ter aqui brincos de argola. Tudo que a gente tá mostrando aqui, olha só. Tá exposto, tem tamanhos diferentes. Isso que é o legal, né? E eles estão fazendo uma condição especial, porque independente do modelo, do tamanho, são quatro por dez? Quatro por dez. Quatro pares de brincos de argola por dez reais. Tanto no dourado, né, quanto no prateado. Isso, tem quadrada, gota. Olha só. Qual que são os campeões de venda aí? Que não param na hora. Eu sei que tudo vende aqui, mas qual que é a mais pedida aí pro pessoal que já vai começar um negócio, Lúcia? Não tem direcionamento. De coração, né? Coração, olha só. Trabalhadas assim, ó. Olha, gente, que top. Bem trabalhadinha. Olha essa, trabalhada, né? É bem trabalhadinha. Top, sensacional. E eu consigo revender no mínimo cada uma quanto, Lúcia? De seis a dez reais. De seis a dez reais. Depende da região, né? Depende da região. Detalhe, Lúcia. Dependendo da região da pessoa, ela pode até comprar uma quantidade e vender no atacadinho também, né? E vender no atacado também. Olha só, pessoal. Que top. O fornecedor aí pra você trabalhar no varejo, no atacado. Onde você encontra isso? Pessoal, link na descrição e no primeiro comentário. O primeiro passo, ele deve ser curto, porém firme. Perceba também que tem mais brincos. Gente, o catálogo deles são recheados. Três pares de brinco por dez reais. É isso que você vai investir. Lúcia, quais são as campeões de venda? Eu sei que tudo vende aqui. Mostra pro pessoal. Aqui é o trevinho que nós estávamos falando. Os trevinhos, ó. Os trevinhos. Descidam aqui demais na região central de São Paulo. Abastece lojistas, atacadistas, pessoal que tem loja na internet por todo o Brasil. Olha só esses modelinhos. É extremamente orgânicos. É top demais, pessoal. Entre em contato pra saber com mais detalhes. Eu não vou conseguir detalhar tudo pra você. Investimento baixo e lucro alto. Colarzinho do autismo. É, que o pessoal procura bastante. Tanto brinco como colarzinho. Olha só. E esse aí, no caso, seria seis reais também? Seis reais. O brinco também, ó. Pra fazer o conjuntinho. Pra fazer o conjuntinho. Quanto é que sai o brinco? O brinco é três por dez. Três por dez, gente. Olha só. Fornecedor de alta demanda, de pedido. Pra você ganhar dinheiro. Dê confiança. Cuidado com o que você procura por aí. E detalhe. Aqui o investimento é certo. E o lucro é garantido. Assim que eu descobrir esta fábrica, eu vim correndo trazer pra você. Eu gostaria de mostrar todos os modelos da Carvalho Folhados. Porém, o vídeo vai ficar muito longo. Mas você pode ter acesso a tudo isso e muito mais. Acessando o link que está na descrição e no primeiro comentário desse vídeo. Quantos sonhos especiais pra seguidores vivendo de moda? Lúcia, vocês iam aumentar o atacado aqui, né? Que ia pra quase 300 reais, certo? Pra seguidores vivendo de moda, vocês liberaram o atacado a partir de quanto que vocês enviam pra todo o Brasil? 150 reais. 150 reais. 150 reais já é possível você já dar o próximo passo e mudar a sua mentalidade pra experimentar como é trabalhar pra você, indo atrás da sua liberdade financeira. Ah, ainda ganha um brindezinho. Você vai dar um brinde ainda. Falando o nome do Renato, ainda ganha um brindezinho. Pessoal, seguidores vivendo de moda, ganhou condições especiais como o atacado reduzido e ganhou um brinde especial, surpresa na primeira compra. Na primeira compra. Na primeira compra. Olha só, pessoal, que oportunidade. 150 reais, gente, dá pra levar muita coisa, né? Mas eu sei que você é inteligente, quer investir um pouco mais pra aproveitar a época que nós estamos, pra explodir e ganhar dinheiro, aproveita, aposta. Aqui, pessoal, são mais de quantos anos aqui no shopping? 10 anos. Mais de 10 anos, pessoal. Fornecedor de confiança, ok? Se eu vim trazer essa oportunidade pra você, porque você merece. Formas de pagamento. Pix, transferência bancária. Transferência bancária. Aqui, presencial, aqui na loja física. Pode pagar no cartão, de crédito, débito. Passa cartão também de forma presencial. Sim, presencial. Olha só, top, né? Pessoal, eu espero do fundo do meu coração que você tenha gostado desse vídeo. Deixa um like, é muito importante. Inscreva-se no canal. Compartilhe pra ajudar mais pessoas. Comenta. Se você já trabalha com folheato, se você ainda não iniciou o seu negócio, tem dificuldade, chegou a oportunidade pra você. É muito importante. Eu respondo todos os comentários e eu faço esse conteúdo com todo amor e carinho pra você, porque eu sei que você merece. Valeu. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Eu que é, Lúcia? Beijo.